Olá pessoal de casa, da escola e do Youtube em que fala o nosso querido Carlão 2007 E desta vez estamos aqui para mais um vídeo É ou não é? É, é... Como é que é então não é? Bora lá, a nossa grande ação O que é que é isso? Ja sigam! O que é isso que faz? Oh meu Deus... Merda! Estamos a considerar um indivíduo com suspeito mas neste momento seu paradeiro é desconhecido Sabe que o sanatório ainda tem as instalações da montanha É tu não me acorde do pau meu O gajo para o sanatório Por favor... Sino o pavor meu Tu vais para a canção Caralho. Isto não é bom, mas isto não é bom. Porquê é que tu estás a armar mais? Tu armas-te, comes todas e comes todas. Mas, meu, tu não vais para um sanotório onde tem lobos e um gajo com um pacalhão. Para lá, filho, mais perto. A pessoa vai dar imagens, mas eu não vou dar uma escalação no meu irmão. Mas, meu irmão, meu irmão, ele morreu. Mas, meu irmão, ele morreu depois. Mas, meu irmão, ele morreu antes do meu irmão, ele morreu e o meu irmão, ele morreu embora. Mota, eu acho que tinha visto um totem com um maico e um lobo. Ou seja, um dos lobos vai ser o nosso amigo. Acho. Eu estou a ouvir. Continua, continuo. Estou sempre a procurar tanta coisa. Se a porta estiver trancada, vai ser óbvio que vai estar trancada. Óbvio que vai estar trancada. Está aberta! Uau! Meu, o que é que tu és a vir fazer da minha sala autónoma? Vai, vai, meu Deus! Olha aí, meu... O que é que tu és a vir fazer da minha sala autónoma? Não! ... O que é que tu és? O que é que tu és? O que tu és o que é? É que tu és o que é? Eu tô... Uma coisa aqui atrás Tinha aqui uma coisa a brilhar Sem sair essa luz E essa porta Atrás dele quando nós íamos Tinha uma porta Tinha uma porta Tinha uma... Ah! Puxa só aqui Não cai, nada de especial É mesmo um sanatório Sim, meu É mesmo um sanatório Sanatório Blackland Pines Sem, tu vais ter um dos loucos Comeram E que te cagaram O que é que tu vens fazer aqui? A única pergunta que eu te faço O que é que tu vais fazer aqui? Uma câmara Cámara variada Tinha uma fotografia no chão Tinha uma fotografia no chão Tinha um copo Tinha um copo Parece que alguém queria mesmo saber o que tinha E vai, já partiu Ou não Esqueci uma fotografia no chão Ufa, mais uma matter quanto organize Este é nessa Isto aqui não tem nada Este so bem Ele sempre vai investigar O que é que tem aqui? Bora lá meu Bora lá meu Bora lá meu Meu que bem Espera 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 Não me põe mal Agora está tudo cagado Como eu Vamos lá Bora Bora Vamos lá Olha para frente Você já está a ver um casal ou não? Ok, nada aqui O que é que ela faz? O que é que ela faz? O que é que ela faz? Você pode matar as pessoas com isso Matar as pessoas e outras coisas Um problema A o que é que está escrito? Aqui O que é que está escrito? Eles vão manter-nos aqui durante quantos dias. Até vocês atinarem. É, até vocês atinarem. Enquanto vocês não atinarem, os anjos vão tirar daqui. Um lobo meu. Um lobo. Não tem nenhum lobo. Mas eu posso sopar aqui um lobo meu. Tem nenhuma coisa. Tem nenhuma coisa. Não posso saltar as... Ai meu Jesus. Não posso saltar as coisas. Porque se eu salto as coisas, depois como é que... Senão fica bem. Deve ser só mais uma pista. Não consigo é que tu não fazes do sanatório. Não seem... Vocês não acham essa ideia boa. Bazar do sanatório Acho uma ideia maravilhosa O que é isso? É que não vou para aí Fogo O que é isso? Tem ali qualquer coisa Mas é que eu vou tocar naquilo E é que tu não tocas nisso Olha que há a volta Não, 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 não Tu não tocas nisso O que é isso? O que é isso? Estou encontrada O grande e o estranho Ou o grande e o estranho Isto aqui está a repartir pistas Não, 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 não Eu tinha que bater Eu é que não vou nisso Então vou e fecha os olhos Ah, mas que noio Ele deve ter o arco Ele deve ter o arco Que noio Que noio Que noio Ai amor, tira-me isso, tira-me isso, tira-me isso Que nojo! Que nojo! Só sei dizer que nojo Mas é porque isso é muito nojo, não? Estou aqui nisto? Estou aqui nisto? Eu não sei pode ir qualquer coisa Eu espero que já não me pegue mais Estou aqui nisto? Estou aqui nisto? Agora... É o que vamos ver é que isto está por sua vida na escola Como aqui jogou em casa? Vou não ver, olha como é que outras Pista? Espera... Aqui só tem pistas Malta Malta A sério Eu estou a passar Estou a passar, Malta Malta Como é que eu estou a passar, Malta? Como é Malta? Eu estou a termer Eu estou a termer Fogo, meu Deus A minha pergunta é, porquê que ele vem para aqui? Fogo, 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 Fogo 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 Fogo, Fogo Corre! Corre! Bora! Conseguiste! Estás ali em cima! Estamos aqui em cima! Estás só atualizar a minha mente! Vamos lá! Não O que é que eu quero? O que é que eu quero? Acho que é para embasar-nos Então vai, vai, vai Então vai, e agora? Ai amor, e agora? E agora? Não vai? Não, tenho certeza que é para voltar Ok amor, acho que é para voltar Ok E agora? Não Vamos Agora vai para nós ir para aqui Vamos 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 Tem cama, tem cama Ele vai te comer a mão Ele vai te comer a mão? Então Ai que sorte meu filho Que louco da peste não me dá mal Meu Vamos 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 Como é que se alimenta um lobo meu? Vamos 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 Bigfoot Pei Grande Eu meu Bigfoot Eu já criado um no pé grande Até tem pistas o tal Será que também existe o pé grande Com o monstro Tem ali uma porta Agora lá Ai maldinha Olha maldita, precisamos de uma chave Precisamos de uma chave Precisamos de uma chave Precisamos de uma chave Precisamos, vamos sair Vamos, vamos sair Aqui não tem nada Ui, um casaco Ora, o que temos nós aqui? Tem uma pistola Não chega, achas que chega? Ah, se tu faz isso Ui, que sorte Agora tens uma pistola Agora sim Hummm Almanzinho, já viste o que eu encontrei? Agora eu chamo Mike O comedor de Fenas Será que agora eu já consigo abrir aquilo? Vamos ver a amizade dele agora Jazz Sensibilidade baixou Muito Bravura aumentou muito Romance diminuiu Curiosidade continua numa coisa Sinceridade É que diminuiu Ele tem uma amizade boa Com o Matt Com a Sam Ainda mais Com o Josh tem muita Com a Jessica Está melhor Com o Emily também se está bem Com o Chris E com a Ashley Sim, é um bom amigo Espera que ele tem ali Bravura Ok Boas coisas Boas coisas Ui Mas ficares churro não Deschurro não Deschurro não Não queres fumar uma beca Ficas logo todo gansado mano Ficas logo todo gansado se fumares aquele churro Aia vai-te disparar Aia vai-te disparado Loco E agora E agora Eu Eu nunca pergunto a coisa que eu te faço é o que é que estás a vir aqui fazer? O que é que tu ganhas com isso, meu? Vamos terminar o vídeo por aqui. Está a ficar até bem grandinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.